Eu vou terminar Eu estou lendo o que está na palavra Primeiro, o Pedro 5 Esse aqui eu vou ler com alguém mais Sempre, pois, mitadores De Deus como filhos amados Andai em amor como também Cristo nos amou E se entregou de mil moróis E o afeto e sacrifício a Deus Com cheiros lá Discípulos, dezoito em diante Não nos engregais Que ouvirem em que a contenda Ao exigir do Espírito falando entre vós Como salvos e hinos E cante os espirituais cantando e salmodeando Ao Senhor em vós coração Sujeitando-se Umas aos outros no temor de Deus Vós mulheres Sujeitados aos vossos maridos Como o Senhor Oi, mulheres Amem o seu marido Como o Senhor é a Deus Não é graça nem nada Sujeitar e obedecer Mas se sujeitar É obedecer Então eu vou te dar um mandamento aqui O marido Se ele não orar O Senhor não ouve a relação dele E agora mulher Você é verdadeiro Amem o seu marido Como o Senhor é a Deus É fé de 5, 22 milhas Porque o marido É uma cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele pobre e salvador do corpo De sorte que assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam tudo sujeito a seu marido Vós marido amai a vossa mulher Como também Cristo amou a igreja Isso aqui é a maior declaração de amor verdadeira E tem um detalhe Só para você saber Mulher Quando o Senhor diz que você Tem que sujeitar o seu marido Você sujeita o seu marido Não é para ele É por ordem de Deus Se ele não merece Se as mulheres estão Com a obra de Deus Que Deus não é a mesma coisa com ela É para isso que eu É para isso que eu É para isso que eu Me sujeito Aprende hoje Que eu me sujeito ao meu marido Não para agradar ele Mas para agradar a Deus Porque todas as vezes Que eu honro o meu marido Eu estou honrando a Deus E você é homem bandido Se não morra a sua mulher A minha oração O seu nome Ou seja A oração que vai para ele não julga Não existe mais nem menos Não existe quem pode e quem não pode A verdade é uma oração Filho Não é ser É de Deus É herança do Senhor Eles vão crescer E faz a sua vida Não vê que essa mulher Se dá na alma Não vê que eu me abrigo Meus filhos Meus filhos São tudo na minha vida Eu morro por eles Então você está mal Você tem que morrer Por isso Por isso É a primeira coisa Família É homem, mulher e filho Não é mulher sozinha não Não existe Eu podia pegar A minha mãe Nós pegamos aqui O sítio e o sítio Eu preciso De avisar O que minha mãe Eu preciso Sentir o rosto Da salida dele Eu preciso sentir E fazer a prova Eu cheio dele Eu preciso De tocar ele Eu preciso de Ouvir ele São cinco sentidos Os sete erros Que nós temos Cometido O mais grave É achar Que eu sei mais Do que minha esposa Esse é o primeiro Erro fatal E o maior Dei de todos É não fazer Oração De marido Na salida Se você é de Deus Tem que orar Junto com seu marido Antes de fazer amor Depois de fazer amor Mas vai com ele E hoje A forma É eu saber Que eu sou a igreja E a minha esposa É Cristo Eu tenho que honrar A minha igreja Recebendo Cristo Por um bom A esposa Vê o marido Como se estivesse Vindo a Cristo E ambos Cristo é a igreja São um só Agora são Cristo E a igreja Somos um Amém